Você se foi Nem sequer olhou pra trás Usou e abusou Dessa paixão, desse amor Eu fiquei aqui Com essa dor imensa me invadi Perdi dentre os lençóis Minha solidão é tarde demais Quando você partiu Foi contigo um pedaço de mim E agora vem Pedido pra voltar Não dá mais É tarde demais Quando você partiu Foi contigo um pedaço de mim E agora vem Pedido pra voltar Não dá mais Não dá mais Pedido pra voltar Forró real Dizem adeus Prendeu o tempo para explicar De ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar de ver Diz adeus Saí correndo no meio da rua Diz adeus Diz adeus Você é um pedaço de mim Você é o meu homem Não me deixa assim Você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou nos joelhos no chão Te implorando amor Não me deixa assim Não me deixa assim Quem gostou faz barulho Chora não, coração Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais lhe esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos copos envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez sua mulher realizada E me tirou todas as portas do amor E me tirou todas as portas do amor E me tirou todas as portas do amor Foi tão bom Foi tão bom o amor Foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor E me conquistou Foi tão bom o amor Sim, foi tão bom o amor Sim, foi tão bom o amor Vem, foi tão bom o amor Vem, amor No meu amanhecer Sentir o cheiro do seu perfume Mas como eu quero ter você aqui Sentir seu corpo quente A me esquentar, se eu virar Já não sei se posso resistir Ao corpo tão bonito igual a você Aleluia, eu sou só Que você é minha paixão Te guardo dentro do meu coração Tá tão difícil, amor E ver se é sua paixão Só que vocês são meu cacho de amor Te guardo e te levo onde eu vou Tá tão difícil, amor E ver se é sua paixão Se falo de amor É porque eu te amo Se peço pra você lutar Sua força tem um jeito de tocar Meu corpo e de fazer amor Segura, Raquel E aí, vocês? Com a sua ausência eu fico tão sozinha Preciso gentilmente ter você aqui de novo, amor Clube do Raquel, cansa pra mim, vai! Vem, vem, vem! Vem me amar, vem me amar Amor Só quero você Vem me amar, vem me amar Oh, meu amor Oh, meu amor Só quero você Vem me amar Vem me amar Oh, 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 amor Você agora dá uma de bom rapaz Só que é tarde demais Você não quis cuidar de mim Hoje eu vou sair, não tô nem aí Eu quero é curtir, esqueça de nós Beber e dançar, solteira por aí Até descobrir onde encontrar o homem que eu sonhei Não ligue mais pra mim Quero te esquecer Se me vir com outro alguém É que outro eu já estou Eu não tô nem aí Eu quero é curtir, esquecer de nós Beber e dançar, solteira por aí Até descobrir onde encontrar o homem que eu sonhei Que eu sonhei Galera de Natal, quero um beijão Alô, Fabi, Cossinha, tchau, um beijão pra vocês Oh, Maxwell, um beijo Mas como eu amei Ninguém jamais andou Lutar com o meu perdoe Ninguém jamais andou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava jamais por vez, não Mas um dia eu conhecia bem Aquela vida é reparação Hoje eu sopro por amar demais Há um ser que não me chorar A perdoa da rádio que eu me dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais andou Lutar com o meu perdoe 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 Simba! Vamos dar aquele beijão especial Quentou no coração Você esquentou Meu parceiro Vira só Forró real Pra você se apaixonar Atila garota safada Pra que fosse no mês Você que quis Que fosse assim Agora é tarde Eu decidi Não adianta Amar sozinha Cedo ou tarde Vou rir de ti Não é legal Brincar de amor O preço é caro A fila andou Se não quer me amar Sofra Eu achei alguém melhor Se não quer me amar Sofra Eu prefiro ficar só Se não quer me amar Sofra Eu achei alguém melhor Se não quer me amar Sofra Eu prefiro ficar só Eu prefiro ficar só E te amar sozinha Eu prefiro ficar só 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 Você diz que me ama demais Mas todos os motivos só se parar E pensar que seu amor às vezes me faz sofrer Porque não é verdadeiro Ele me maltrata e me faz Eu quero viver o amor Que seja sincero, puro amor E me dê a vida, alegria, no meu coração Como eu se quero O meu coração Como eu se quero O meu coração Como eu se quero O meu coração Morra real pra você E o encontro nasce o melhor Eita, música Isso aqui é pra ruer devagarzinho Porque isso aqui é real, é autêntico, é surreal Olha em minha volta Não tenho respostas Do que eu estou sem ti Já não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não me importa Por favor, não duvido Desse sentimento Nem por um momento Já não sei O que fazer Só você sabe O jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Outro alguém Igual a você Sou insegura Não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois não tem Não achei Outro alguém Igual a você Sei que não dá pra ficar Longe do teu olhar A saudade me queima Nasci pra te amar Dá no olhar Sem você Eu Sofrerei Só você sabe O jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Procurei Não achei Outro alguém Igual a você Sou insegura Não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois não tem Não achei Outro alguém Igual a você Igual a você Igual a você Você vem dançar E não te arrepia Procurei Roger O prefeito Chega Na esquina Primeira Dão Raquel Se apaixone Com o nível Chega de mentiras Por favor Cara Vem Eu sou De uma vez Pra que ficar Tentando me enganar Assim você aumenta A minha dor Contribui nada Pra nós dois Se acha que é melhor Me separar Desculpa se eu não Te fiz feliz Me diga alguma coisa Por favor E se não quero ouvir Vai vocês Porque levou O meu coração Que me deixou Nessa solidão Porque levou Levou o meu coração Que me deixou Porque levou Levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Porque levou Levou o meu coração E me deixou Porra real pra você Apaixonando todos os Corações no Brasil Se vá Tijerê, o destino Cerveja, a recebe Que levou tudo Rogério Perninho É invadilha pra vocês Pra você Segura a chave Os arxíteres A chama que tem seu corpo Envolveu meu pensamento Seu olhar foi como uma algema E fazendo legionária O veneno do seu doce encanto Essa chama que me queima tanto Incendeia com tanta ternura Me deixando Na loucura dominada Toda sua apaixonada Seu prazer me hipnotiza Me faz sentir amada Esse amor Me pegou Não tem mais jeito E radiou meu peito Feita a luz da madrugada Quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Quero ser seu medo Sua paixão verdadeira Quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Quero ser seu medo Sua paixão verdadeira Quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Quero ser seu medo Sua paixão verdadeira Quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Quero ter sem medo Quero ter sem medo Não vou nunca mais me entregar a qualquer pessoa Que finja me amar Porque meu amor não é coisa de brincadeira Às vezes não é verdadeiro Ele maltrata e me faz chorar Você diz que me ama demais Mas todos os motivos faz parar pra pensar Que seu amor às vezes me faz sofrer Porque não é verdadeiro Ele maltrata e me faz Eu quero viver o amor Que seja sincero por amor Quem me der a vida Que alegria e alegria do meu coração Te quero, te quero, te quero, o meu coração Te quero, te quero, o meu coração No meu coração Você sempre vem com esse jeito de amar Você sempre chega como quem não quer ficar Me deixa maluca, cega de paixão E depois maltrata o coração Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Forró real A nova sensação do forró Mas se for um sonho não quero acordar Só quero apenas dormir e sonhar E de qualquer jeito você me atrai E eu não vou te deixar jamais Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Sei que não tem outra solução Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas meu coração Em nome de real, traduções, isso aqui é real Se fora, menino Eita, forração gostoso Você sempre vem com esse jeito de me amar Você sempre chega como quem não quer ficar Me deixa maluca, cega de paixão E depois maltrata o coração Mas meu coração sempre diz que não Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas meu coração sempre diz que não tem outra solução Mas meu coração sempre diz que não tem outra solução Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu peinei Ninguém jamais peinou Eu vivia sem ninguém Eu vivia sem ninguém Porém, não chorava de amaduras não Mas um dia conheci alguém A quem logo deu meu coração Pois eu sou o futuro amar demais A você que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei O que soube foi me desprezar Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu peinei Ninguém jamais peinou Eu vivia sem ninguém Eu vivia sem ninguém Porém, não chorava de amaduras não Mas um dia conheci alguém A quem logo deu meu coração Hoje eu sou o futuro amar demais A você que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei O que soube foi me desprezar Simão! 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 Simão!